Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, tamo de volta aqui com o nosso Mario Maker E esses dois últimos dias a gente não teve vídeo de Mario Maker e eu vou explicar agora por que É porque, pelo menos ontem, quando eu fui gravar, anteontem, quando eu fui gravar o vídeo de ontem O servidor tava offline e ontem eu não fiquei em casa o dia inteiro Ontem eu fui a São Paulo e não rolou, tá bem? Bom, de qualquer maneira, vamos fazer aqui um videozinho, né? Tô com saudade Chato e difícil Difícil e chato, eu não sei se entender Chato por que? Chato tudo bem, mas difícil por que? Chato eu entendi Mas difícil por que? Tem que fazer o que? Tá, caí aqui em cima Tá, aqui em cima não tem nada, né? Ai, cap... Bosta Vou entrar... Talvez seja mais simples do que parece, só pra você entrar no cano, vamos ver Tá Não era difícil? Nada que tenha esse negocinho aqui é difícil, pô Tô aqui bem tranquilão, e aí? Tá bom, pode até ser chato, mas difícil eu não entendo Foram, fô, 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 fô Hã Hã Tá, talvez fosse difícil se ele não me desse um aviãozinho, um helicópterozinho, né, mané? E centenas de estrelas Tá, e agora? Salvou de novo Não Aí Vamos ver o que tem lá em cima antes de passar pro outro lado, né? Ai, filha da puta E tem aqui dentro Vai entrar aí, vai Aqui dentro tem morte Tá, beleza, tô aqui, e aí? Caralho, combo, mané Que loucura Mas não é difícil, eu tô aqui parado aqui, tá tranquilo, né? O que eu tenho que fazer? Hum, isso aqui não vai dar pra sair, não Ó, deu Bom, pra mim ficou claro que não é pra ir por ali, né? Ah, merda Que lugar louco é esse aqui? Caralho Porra Eu voltei pro começo, e aí? Tchau, tchau Será que tem algum cano aqui que eu não vi? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Filha da puta, cai na minha cabeça. Bom, como eu sou burro, né? Era só ir pelo outro lado aqui que tinha coisa. Vambora. Era óbvio, né? Tá. Eu vou metralhar aqueles kupa ali, aqueles bowser ali, né? Que... Iria. Eita porra! Merda! Filha da puta de bolinha de fogo do caralho! Brincadeira, né? Não vou passar disso! Não deu. Vai tomar no cu? Será? Bom... Ai, caceta! Fuzila, filha da puta! Ai, meu Deus! Eita! É muito fogo, é muito, muito, muito... Muitas chamas. Porra! Dá pra acreditar que eu tomei dano daquilo ali, cara? Agora. Bom, peguei a chave. Agora tem que conseguir passar pra trás deles ali, né? Isso aqui vai ser complicado agora. Se possível também, né? Calma aí, calma aí. É só dibrar eles aqui. Sai, sai, sai daí! Merda. Bom, dibrei e fui embora, bandido! Tô nem aí! Adeuuu! Vem logo! Eu, hein? Que loucura! Você é capaz de sobreviver surfando nos espinhos? Vamos descobrir! Não é verdade? Vamos lá. Me enganaram, né? Ok. Sobe. Não vi vi... Juro que eu não vi, mané. Isso que é mais insano. Eu não vi. Talvez seja só pra ficar abaixado, né? Ok, moleza. Nossa, dormi aqui, hein? Ok. Calma. Porra, cara! Tá, aqui tem que cair logo. Polítios. Ok. Tudo certo. Tudo certo. Abaixou, passou. Contamina milhões. Fica esperto, hein? Agora vai cair pra que lado? Vai cair pra cá. A gente dá aquele pulinho transante. Correu. Ah, cara, mentira. Tem que matar esses capetas aí. Eu não consigo pisar na cabeça deles, não? Por que que não dá pra pular neles? Ah, agora eu quero ver. Ah, agora eu quero ver. Vocês não são os brabos? Caralho. Caralho, vai ter que fazer isso toda vez? Vai ser foda, hein? Merda. Pega agora. Ah, não. Sai aqui. Ainda sai. Tá, calma. Pô, fodeu. 40 segundos não dá tempo não, mané. Tá mal com esse gelo do caralho aqui, ó. Eles não morrem não, mané. Pra pisar em cima. Aí fodeu, né? Olha quanta chave tem que usar. Acertei dois. Tenho 20 segundos pra matar geral. Não vai dar tempo. Simples assim. Porra. Ainda... Moleque, esse gelo é a pior desgraça que tem. Pô, falta matar só... Pô, beleza. Deu certo. Entra aí, vai. Acabou, foda-se, né? EG. Muito difícil também, não, vai? Pula e soca. Olha que delícia. Vamos ver. Ok. Caraca. Opa, moleque, eu nem acredito que pulou. Na moral. Parece fácil, mas é mais difícil do que parece. Foi? Caraca. Consegui passar de primeira. Caraca. Fiquei feliz. Não se mova. Número 2. Cadê? Não... Não me moverei. Caraca. Ah, ninguém vai tomar no seu cu, na moral. É porque... É porque não dá pra dar no... Caralho. Corrida do tiro de canhão do Bowser. Tá. Pô, legal, legal. Começamos bem, né? Correria, aparentemente, né? Vambora. Caralho. Ninguém consegue fazer isso. Só eu. Porra. Aí me fudeu, né, Mario? Seu brincalhão. Opa. Desgraçudo. Boa. Por que não pulou, mané? Pula pra mim, por favor. Eita, eita. E não pulou de novo, cara. Eu acho que a minha mão tá doendo de tanto batendo nessa... Nessa cadeira, né? Pode ser também, né? Vai. Porra, mandou bem. Mandou muito bem, Igor. Jogador de Mario. Boa. Aê, moleque. Mas que era a fase? Gostei. Eu já tinha visto um conceito parecido, mas definitivamente não era a mesma fase. Essa aqui tá bem legal, bem construída. Gostei. Aventuras Bombásticas 2. Cadê? Ih, rapaz... Ih, rapaz... Moeão. Ah, tá travado? Tá, vambora. Ok Beleza, isso aqui ajuda um pouco, né Caraca, eu dou uma despeitada no bagulho E eu quebro tudo, mano Vou ver, vou ver, vou ver Ai, caceta Dei mole, tá, entendi Desculpe-me, desgurme Ah, tá Me desgurme Boa, Igor, pro lado certo Mandou muito bem mesmo, padrão Porra, caralho, Mario, tá com o pau no olho? Agora foi E foi gostosinho Pra subir lá Pra subir lá, como é que a gente faz? Aí que tá, né, como é que nós vamos subir ali? Ele salva assim? Não sei Vamos ver Dá licença aí Salvar não Ah, é óbvio Eu tenho que ficar na bomba e passar pra cima Tudo de uma vez Assim Não é tão difícil também, né É só usar um pouquinho de cuca Eu acho que não era isso que era pra acontecer não, hein Fiquei com essa sensação aqui na minha cabeça Que tá errado Agora vamos tentar, né Ah, foda-se Tem aqui o Grimromelo Pô, legal Gostei Eu nem tinha visto a nota ali no chão Pô, mano Eu tenho que acertar, né Seu jumento Boa, moleque É isso Ele é muito jogador de Mario Maker Que coisa mais absurda Tá, aqui Eu tenho que fazer aqui Joga pra cá Ah 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 Foi por um pouquinho, hein Vamos de novo Jogou aqui Caiu ali Caiu aqui Puta, de novo Ah 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 Boa Funcionou? Ah Ah Era só pra chegar aqui em cima Tá bem Vai Boa 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 Tá Isso aqui Eu tenho ideia Não Era pra entrar? Ah Era porque eu preciso estourar Eu preciso É Boa, moleque Também não é Esse aqui Eu já sabia fazer Esse aqui tá fácil Ah, agora complicou, né Agora levamos para o próximo nível, não é verdade? Agora sim Nada é difícil demais, rapaz O famoso 3 caralho Vambora Não importa, isso aqui é padrão, tá Isso aqui é rota do sol? Não Não gravei Vou dar a tela para ela voltar Não voltou, né Peraí, tem jeito de ser difícil isso aqui, vamos ver Me parece algo desse tipo aqui Será que correndo é o suficiente? Vamos ver Não, correndo não dá, até porque eu não vou conseguir pular ali Realmente é no pulinho, é na quicadinha E é difícil, hein Caralho, a última eu sou desse A última eu erro Se ligou? Se ligou? O pior é que eu não tinha errado porra nenhuma Eu que não prestei atenção Que na real eu só precisava quebrar isso aqui Burri, como Tá, e aqui Caralho É foda, né, cara Quando eu tô gravando assim o bagulho fica do jeito que aconteceu Tô meio empurrado aqui Tá Vambora Só que alguma coisa deu errado, né Agora sim Que agora é o chefe Bom, minha pequenininha Merda, merda, merda Se eu entrar aqui é o quê? Crão, 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 crão Volto pro mestre, provavelmente, né Errou Pô, mané, tá aí Esse daqui é difícil Ele tá chutando pro lado errado A última Pô, eu queria passar, mané Senta aqui Aí Aqui foi eu que errei mesmo horrorosamente, né Vamos combinar, inclusive Porra, perfeito Ok Não consegui subir Também nem entendi o que era pra acontecer Pra ser sincero Boa, moleque Jogador de Mario Acabou? Acabou? Contamina menina Caraca, tô teado de contamina menina aqui, ó Tá ligado, né Tô como, loucão Só contamina menina na... Ih, rapaz Caralho Então você é troll Então você é engraçadinho No momento eu pensei que eu fosse me estourar mesmo Enganaram Bem, galera, então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, se inscrever no canal Dá o like, aciona os favoritos E porra, dá o like aí, mano É meu aniversário Dia 26 de abril Tá ligado? É isso aí, gente Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau